Olha só, uma ação de combate aos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher no Vale do Aço terminou com a prisão de um homem de 33 anos. Trata-se da Operação Átria da Polícia Civil. O mandado de prisão, busca e apreensão foi cumprido na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. A repórter Gisele Ferreira, ao vivo, traz as informações. Gisele, que desde o fim de semana está noticiando para a gente fatos relacionados à violência contra a mulher. Né, Gisele? Boa tarde. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para o pessoal de casa. Infelizmente, né, essa semana a gente está noticiando um caso atrás do outro envolvendo violência doméstica. A Polícia Civil fez essa operação e este homem de 33 anos, ele estava morando em Timóteo. Por isso que ele foi preso lá. Mas o fato aconteceu em Bom Jesus do Galho, este homem suspeito de 33 anos. Ele é apontado pela Polícia Civil como o autor de ameaças, de agressões, de coações contra a ex-namorada dele. Ele também teria descumprido uma medida protetiva imposta pelo Judiciário. E como eu já informei aqui, todas as investigações da Polícia Civil apontaram para estes crimes que eu falei. Ameaça, ele agredia a ex-namorada, perseguia também a mulher. E o cumprimento de mandado foi feito lá na cidade de Timóteo, onde ele estava morando. E agora ele segue para a disposição da Justiça. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da Justiça. Enfim, é mais um caso. E, graças a Deus, ele foi preso pela Polícia Civil e agora poderá responder, né? Poderá responder por estas acusações na Justiça. E, graças a Deus, ele foi preso pela Polícia Civil.